Bora lá embaixo, lá com a galera, umas 700 pessoas, 20 aqui na nossa suite. Vamos ver se vai ficar por aí. Esse é o nosso sétimo, oitavo, o meu péssimo andar. Filho! Die, dengue? Fiz. Não tem. Não tem. Não tem 13, 13. Não tem 14, 15, 16. Não tem. Fique. Como é que faz, galera? Eu não sei É o futuro Por que eles não dançam a chave? Aqui é magnética Não Agora vai, Brasil Pronto Oi 500 reais Suíte aí Uma suíte Uma suíte Com um banheiro Olha o banheiro Com um secador Se quiser secar o cabelo Pode secar o cabelo Pode secar a barba O bigode E o creme de barbear Pode pôr a cerveja na água gelada Pode pôr a cerveja na água gelada Pode pôr a cerveja na água gelada Tira o cabelo Não é tão frio Não é tão frio Não é tão frio Não Tira o cabelo Mas é assim, você pode falar ao microfone, dizer pra ele, falar assim, que é isso véi? Que é isso véi? Que é isso microfone? Eu vou dar de uma cadeira com ele, rapaz! O cara que tá brigando com os gays? Ha. Ha.